O terceiro dia na Islândia, são quase nove horas da manhã, estamos saindo, previsão hoje, como ontem, é de chuva, vento e um pouco de nevo também. Nós estamos no sul da Islândia, estamos indo a uma praia que se chama Praia Negra aqui, muito bonita, quer dizer, estamos indo para uma série de lugares, aproveitar hoje, disse que hoje vai ficar nublado, mas não vai chover muito, então tentar fazer o máximo possível hoje de foto para poder aproveitar bem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto